Fala aí turma, tudo bom com vocês? Bom, pegamos aqui uma assadeira aqui que ia ser descartada, jogada fora, tá? Vamos tentar fazer uma churrasqueira aqui, junto com a grade que também estava em desuso, ia também ser jogada fora. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar botar um carvãozinho, fazer um aperitivo aqui, ó. Já coloquei aqui o papel higiênico com um pouquinho de óleo. E aí eu vou tacar fogo aqui e vou levar aqui para a minha churrasqueira que eu vou usar ela como suporte, tá? Beleza? Aqui pessoal, eu coloquei aqui na minha churrasqueira, tá? Até para gravar melhor. E é o seguinte, aqui você pode botar no tijolo, no quintal, alguma coisa. Isso aqui é uma gambiada, tá? Mas vamos ver se funciona? Não sei nem se funciona ainda. Apesar do braseiro já está me esquema. Olha. Deixa eu passar aqui. Agora a gente vai começar aqui, ó. Já está bem aqui, no outro ponto aqui. A manecinha. Tá bom? Está puxando ele. Como ele está fazendo o tira-gosto, a gente vai no coraçãozinho de frango. Botar dois espetinhos só de coraçãozinho. Vamos colocar um quilometrezinho. Olha. Mais dois. E aqui eu vou deixar para o... Botar um pedacinho de bovino. E aí vamos virando aqui e vamos fazer uma brincadeira. Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira, tá? Uma gambiada, tá? E aí, piazalão. Vá. Olha o coraçãozinho. Olha a cor dele. Nossa senhora. Porque você pode colocar espetinhos menores, tá? É passar aqui ele meio que para uma área de descanso que a gente colocou aqui, que o carvão não pegou muito bem. E aí, trouxe aqui a linguicinha para cá, para dar uma velocidade. Olha para o nosso frango, olha. Olha a coloração dele. Bom demais, né? Eu acho que vai ficar no esquema, né? Aqui, ó. Afastar a linguicinha. Aqui. E agora a gente vai na luz seguinte, ó. Agora, ó. Nossa conta que deve. Deixa eu pegar o outro. E aí, todos eles estão. Olha lá. Vou fazer no palito, que eu não quero ficar virando toda hora, né? Vou não ficar... E aqui, ó. Espetendo nessa posição, vou colocar o sal agora, tá bom? Vou usar o nosso sal de parrilha. Vamos aqui o da Lavé, isso aqui. Isso é bom demais. Chama que manda para todo o Brasil. Aqui, ó. Vamos continuar nossa brincadeira aqui, que é o que vale, tá bom? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tirando aqui agora. Olha lá. Vem de cima. Aí eu tenho. Aqui, ó. Outro metezinho. Outro metezinho. O coraçãozinho aqui também. O pessoal vai ser bem passado aqui. E essa outra linguicinha já dá para tirar também, tá? Já vamos cortar aqui. Enquanto. Nós vamos reforçar aqui a churrasqueira alguns cortes. E aqui, ó. Como está o nosso contrafilé? Já está pronto também. Só vou deixar a gordurinha passar um pouquinho mais. Deixa aqui um bem-vindo. E já volto. Não fica seco, não. Bota no espetinho, que ela fica legal. Comissinha de frango. Bem assada, tá? Que é o que importa. Acabando a linguiça crua, não, porque vai melhor. Aqui, ó. Olha lá. Nossa, que legal. Cuidado com a linguiça de frango também, que ela é gordurosa pra caramba também. Vai se enganando, não. Aí, ó. E senta aí também. Vamos deixar aqui de lado. E agora, o nosso contrafilé. Chega bem de pertinho. Sal antes. Eu estou fazendo um sal depois ali. Mas como aqui é uma brincadeira. O que é uma brincadeira. Vou tirar o que ficou. Esse é o resultado. Não, nossa, gambiarra. Olha só. Aqui, ó. O ameá segue. Segue ligada com pouquíssimo carvão. Esse aqui sal depois, ó. O caramelo que está ficando. Pra cima, um grande abraço. Bom comer. Antes que se fiquem.